Hoje vamos falar sobre O Regresso do Raio, o livro quinto e sexto do Senhor dos Anéis e que, apesar de ser o final da história, não é propriamente o meu livro, é daquilo que eu gosto menos, o que é um bocado estranho. Tem algumas cenas que eu gosto, mas não sei, tanto o primeiro como o segundo, tanto a Irmandade como o Anel, como as duas torres, falam mais comigo, tem cenas que eu gosto mais, e eu ainda não percebi muito bem o porquê, porque é que eu gosto mais, mas a verdade é que eu gosto mais. O livro número 5, o livro número 5, ou o quinto livro, é o livro em que nós temos mais batalhas, é muito focado no campo de batalha, estratégias, guerra, que não deixa de ser interessante, mas às vezes torna-se um pouco aborrecido. E eu gosto de filmes e livros com cenas de guerra, mas não sei porquê, isto torna-se aborrecido. E depois, o sexto livro, finalmente, a entrada em Mordor, a chegada ao Mount Doom, ou Monte da Condenação, aparentemente é assim que se chama em português, a destruição do Anel, o reunir da Irmandade do Anel, dos sobreviventes da Irmandade do Anel, o regresso ao Shire, a libertação do Shire, basicamente, e depois a partida. Vamos começar pelo quinto livro. Quinto livro, o primeiro capítulo que eu gosto, e dos poucos que eu gosto neste livro, é a batalha de Pelennor Fields, ou nos campos de Pelennor. Em português é assim que se diz, em inglês é The Battle of Pelennor Fields. Portanto, e porquê que eu gosto? Porque tem uma cena fantástica com a Eowyn a destruir o King of Angmar, o Nazgul principal, com aquela cena fantástica de I am no man. Portanto, qualquer coisa assim. Eu não sou muito boa a representar, portanto, mas essa cena é linda. Essa cena é linda e, igualmente, o facto de termos um hobbit, um pequeno hobbit, perdido no meio do campo de batalha, que é o derradeiro fim do King of Angmar, porque não é o facto da Eowyn não ser um homem, ser uma mulher disfarçada no campo de batalha, não é isso que vai matar este Nazgul. O que mata o Nazgul é, especificamente, a espada que o hobbit tem. E eu aqui estou a ter uma grande branca. Se é o Pippin ou se é o Merry. Eu acho que é o Merry. O Merry Adok. Porque vocês lembram-se, no primeiro livro, em particular, sim, no primeiro livro mesmo, na Irmandade do Anel, quando os hobbits acabam numa anta e são salvos pelo Tom Bombadil e, com isso, acabam por ter algumas espadas que parecem punhais, mas que são feitos por elfos. É exatamente por isso que o rei, o King of Angmar, o Nazgul principal, morre. Porque essas espadas são as únicas que o poderiam ferir de uma maneira mortal. Isto está ainda tudo aos círculos. Vocês acham que o Tolkien escreveu as coisas de qualquer maneira, mas não. Isto está tudo interligado. Nós nem sempre vemos as ligações que isto tem, porque é preciso ler o livro que vai milhantes vezes para perceber algumas coisas. E, de seguida, um outro capítulo que eu gosto. É o oitavo capítulo, que é As Casas de Sarar. Este nome em português arrepia-me um bocadinho. Talvez por não estar habituado a falar em Sarar. Em português. Em inglês é The Houses of Healing. E é um capítulo muito importante, por diversas razões. Nós temos três personagens importantes que estão feridas. Temos o Faramir, a Eowyn e o Merry. E, na sequência disso, existe o anúncio do rei. Portanto, o facto de... As mãos do rei curam. E a folha do rei. Nunca cansei de dizer isto. Eu vou deixar aqui o nome da folha do rei. A King's Foil. Atalus. Ou, acho que é assim que se diz. Que não é escrito desta maneira. Por isso é que, às vezes, assim, um bocadinho faz... Uma série que faz curto-circuito a tentar ler este nome. É um capítulo extremamente importante. Eu também gosto de alguns capítulos do início do livro 5. Em que nós temos o Peppin em Gondor. A explorar Gondor e fazer amizades. Que é uma personagem que... Tanto o Peppin como o Merry acabam por ficar um bocadinho abandonadas. No entanto, como hobbits que são, conseguem sempre dar a volta à coisa. Pelo melhor possível. Mas, talvez... Acho que estes dois capítulos são os melhores capítulos deste quinto livro. Portanto, a batalha dos campos de Pelennor e as casas de Sarar. Enfim. O livro número 6. Estamos quase, quase no final. Logo, o primeiro capítulo é fantástico. Porque temos agora, assim, o nosso herói. O Sam. Samwise Gamgee. A salvar o Frodo. É o que o capítulo chama-se. A torre de Kirit Ungol. Ou... Eu gosto imenso do... O facto de ele ter a coragem de ficar com o anel. O facto de ele pôr o anel, mesmo sendo contra tudo e todos. Ele fala porque ele quer salvar o Frodo. Aquela sonha toda de os orcs andarem à pancada uns com os outros. Basicamente, a matarem-se uns aos outros. Que é... É algo que... Que é cómico. E que estes partes cómicas só aparecem, se vocês tiverem a intenção, só aparecem quando nós temos como personagens mais principais os Hobbits. Também a história é contada do ponto de vista dos Hobbits. E isso também é intencional. Mas isso já são outras coisas. Eu acho essa parte muito gira. O facto de os orcs acharem que havia um elfo. Um guerreiro. Um grande guerreiro que nós temos é o Hobbit. É o Sam. Que está ali que vão a salvar o Frodo. E eu acho essa cena espetacular. Depois do terceiro capítulo. O Monte da Condenação. Mount Doom. O fim do anel. O sacrifício ou o último acto do Gollum. O facto do Frodo não resistir mais ao anel. Mas o facto de eles não terem morto o Gollum anteriormente faz com que ele consiga ser salvo. E houve alturas. E eu acho isto extremamente interessante. Durante muito tempo o Tolkien achava que tanto o Sam como o Frodo não iriam sobreviver ao Monte da Condenação. Portanto o fim dele se escava com a destruição do anel. Era o derradeiro sacrifício. E não estaria muito fora de muitas histórias em que o herói faz o derradeiro sacrifício com a sua vida. Para salvar a humanidade. E também gostei do facto de ele não gostar salvo. Porque o Frodo não me aquece nem me arrefece. Mas o Sam é extremamente importante. E acho que é uma personagem que... Depois de tudo aquilo que passou merece... O descanso do herói que ele tem mais para a frente. Gosto também do quinto capítulo. O Mordom e o Rei. The Steward and the King. Este sim é o marco do fim da aventura. Porque finalmente toda a hermandade está reunida. De certa maneira quase todas as personagens têm uma conclusão ao longo deste capítulo. Porque o Aragorn é rei. O Gimli e o Legolas vão partir na sua viagem. Os Hobbits sentem-se um pouco perdidos. Porque depois de tudo aquilo que está feito. Apenas a única coisa que falta é regressar a casa. E eles estão cansados. E estão com saudades do Shire. E têm saudades de tudo aquilo que o Shire representa. É também, a parte em que apareça, um dos meus casais preferidos. Não há muitos casais neste livro. Portanto, eu posso dizer que é o meu casal preferido. Portanto, que é a Eowyn e o Faramir. Para mim é um bom final para estas duas personagens. Em particular para a Eowyn. Apesar de eu ter ali algumas reticências, rapidez com que ela é convencida. Não sei como é que ela de repente se abaixona pelo Faramir. Mas elas também se abaixonam muito depressa pelo Aragorn. Que pareceu-me demasiado instantâneo. Mas pronto. Não há um livro... Definitivamente, o Senhor dos Anéis não é um livro sobre mulheres. Não acho que seja necessário criar a versão feminina da coisa. Se querem criar uma versão feminina, então criem algo completamente diferente. Por favor. Não vale a pena estar a copiar e reescrever coisas que já existem. Se querem realmente algo que seja exclusivamente feminino, criem raiz. Porque se não vou acabar por estar a fazer sabotagem a algo que alguém criou. E eu acho que isso é completamente desnecessário. Só no caso deste livro. No caso de muitos outros também. Mas pronto. Os capítulos seguintes. Portanto, o capítulo 6, 7, 8 e 9. Eu durante muito tempo. Não tanto o 9. Mas pelo menos o 6, 7 e 8 foram capítulos que eu não li durante muito tempo. Porque para mim a história quase que termina... Eu devo ter lido uma ou duas vezes esta parte. Na última relatura realmente li esta parte. Porque já não me lembrava dela. E ao reler lembrei-me o porquê de não a ler mais vezes. Depois de tudo aquilo que estas personagens passam. Regressam a casa. Regressam a Shire. O Shire está todo destruído. Dói. É uma parte que dói. Mais do que toda a aventura que eles tiveram. O facto de eles regressarem ao Shire. E o Shire não serem o que é. Dói. No primeiro não há outra maneira de dizer. Curso estar a ler a reação que... Das transformações que o Shire teve. Aquilo que as pessoas passaram. Pessoas não. Hobbits. Passaram durante a ausência deste... Dos nossos heróis. Mas também é... Interessante ler como é que eles conseguem dar a volta a isso. Como é que eles conseguem virar contra o Saruman. E é algo que não aparece nos filmes. De todo. Eu acho que seria esticar também o filme demais. Mas isto é importante. Extremamente importante. Principalmente para o desenvolvimento da personagem do Frodo e do Sam. E eu tenho muita pena que existe uma versão alternativa. Ou pelo menos uma parte do final que é alternativa. Que está presente no... Nas histórias da Terra-média. O volume 2. Que... A história é terminada por contar pelo Sam. E no episódio em que é ele contar o Senhor dos Anéis aos seus filhos. Que é uma cena absolutamente linda. E é uma conversa que ele tem com a filha mais velha. Porque nos próximos dias vai haver a primeira vez que o Aragorn vai visitar as terras à volta do Shire. E eles vão conhecer o Rei. E... É absolutamente fenomenal aquele final. O final que o livro tem não... Não é mau. Mas... Depois de ler o outro final... Eu desejava que aquele final fosse o final do livro. Pois pronto. O final do Frodo... Eu acho que não poderia haver outro final. Para esta personagem. Porque basicamente tanto ele como o Bilbo. Deixaram de ser meros hobbits. Para serem algo diferente. Algo que deixou de pertencer à Terra-média. E o facto de haver a possibilidade do Sam. Um dia. Juntar-se a eles. É algo que é interessante. E daí eu dizer que... Ele tem... Ele consegue fazer uma coisa que outras personagens não conseguem. Que ele consegue regressar ao Shire. Dedicar-se ao Shire. Reconstruir o Shire. Construir uma família. E consegue ter algo que podíamos considerar normal. Ou normalidade. Coisa que o Frodo nunca iria conseguir. E o Bilbo já era velho demais. Para o que é que eu creio que fosse. Portanto, eu acho que essa parte é extremamente interessante. Não vou falar dos apêndices. Simplesmente porque eu ainda não os li todos. É algo que eu tenho estado a ler ao longo do tempo. Sim, eu li outras coisas mais avançadas. Mas é algo que eu tenho lido 3 ou 4 coisas que me interessaram. Mas ainda não explorei a fundo. Se já tiverem lido alguma das coisas. Alguma história que vocês acham que eu tinha mesmo que ler. Digam-me nos comentários. E é assim. As minhas partes preferidas do Senhor dos Anéis. Da Irmandade do Anel. Portanto, das personagens que fazem parte da Irmandade do Anel. Uma das personagens que eu também gosto muito. Mas que ainda não tinha falado. Gosto bastante do Gimli. Eu não sei porquê. Nestes livros de fantasia tem algum fascínio por anões. Talvez por eles terem barba, baixos, rabugentos, mau humor. Acho que é por aí. Que eu gosto destas personagens. Também gosto muito do ator que faz de Gimli. Talvez também seja algo que tenha ajudado a gostar do personagem. O que é mais engraçado é que é provavelmente o ator mais alto. O que faz da Irmandade do Anel. Gosto também muito do... Dos Hobbits. Em particular do Pippin e Mary. Agora é a altura em que eu posso falar provavelmente no prólogo. E vocês no prólogo. Fine essa importância que estas duas personagens têm no Shire. Após tudo aquilo que aconteceu. E é muito interessante ver como é que estas personagens cresceram. Porque eles eram jovens. Considerados quase adolescentes. Quando fizeram esta aventura. Já eram de famílias importantes no Shire. Que é algo que é falado mas não é muito explorado. Só depois quando eles regressam é que acabam por ter um bocadinho mais de importância. E acabam por ter também sendo os Hobbits que têm a ligação a Rohan e a Gondor. Portanto eu esta parte também acho que é muito interessante. São estes os capítulos. As personagens que eu mais gosto do Senhor dos Anéis. Obviamente que não são todas as razões para eu gostar do Senhor dos Anéis. Existem se calhar outras tantas. Digam-me nos comentários se também gostam destas personagens. Se gostam mais de outras. Se gostam de outros capítulos. Ou se preferem outros momentos na história. E amanhã trago um vídeo sobre o A Reader's Companion. E sobre livros que eu fiquei com vontade de ler. Exatamente. Porque estão de alguma maneira ligados ao Senhor dos Anéis. Até amanhã.